Você acabou de entrar nesse vídeo porque está insatisfeito com a sua realidade atual Quer uma mudança e não leu errado Você só precisa de 6 meses para mudar de vida E nós vamos te mostrar o caminho Primeiro de tudo o que acontece com muitas pessoas é o seguinte Elas ficam esperando um fator externo Algo que elas não controlam Para conseguir tomar uma atitude e mudar a própria rotina E a pior coisa que nós podemos fazer É ficar esperando que a sorte bata na nossa porta Que uma oportunidade venha para aí sim você começar a fazer alguma coisa Porque dificilmente isso vai acontecer Um parente nosso Todo ano tem a famosa virada de ano ali, ano novo Nós sempre passávamos aqui em São Paulo Porque não tem dinheiro não viaja, é isso que acontece Enfim, aí vocês sabem que rola sempre A famosa, a gloriosa por muitas pessoas Mega da virada Que é um prêmio gigantesco acumulado Você vai lá, joga E todos os anos era a mesma coisa Esse nosso parente, olha lá Jogava na mega da virada Chegava ali um pouco antes da meia-noite Na meia-noite que aparece ali Acho que é umas oito da noite Na TV, roda os numerozinhos ali Sai Ah, não ganhei de novo Nossa, meu Deus do céu E ele ficava extremamente frustrado Ficava, nossa Eu ia mudar de vida Esse ano eu não vou mudar de novo Aí pensa comigo Vamos ser um pouco racionais A chance de você ganhar na mega da virada Apostando lá seis numerozinhos É de uma em cinquenta milhões Tá mais fácil Você morrer Nascer de novo Em uma família mais rica Rica não Pode ser até família multimilionária Família bilionária Do que ganhar esse prêmio na mega cena E o pior de tudo Durante o ano Essa pessoa não fazia nada Pra mudar Pra melhorar de vida Não Só ia lá Vivia da mesma forma E todo final de ano a mesma coisa Esperando ganhar na mega E aí você pode pensar Nossa, mas isso é um absurdo E eu concordo Acho também um absurdo Mas muitas pessoas Tomam essa mesma atitude Porém em uma escala menor Então o camarada vai lá E fala o seguinte Eu só vou começar a investir Quando meu chefe me der um aumento Ou chega e fala Não Eu só vou começar a academia Quando abrir uma do lado da minha casa Tem que ser encostada ali Então a tua casa tá aqui A academia tem que tá quase dentro Porque se não é muito longe Eu não vou Eu quero começar a fazer uma renda extra Mas eu só vou começar Quando eu tiver mais tempo Mas aí fica difícil, né? Porque o dia tem 24 horas pra todo mundo Obviamente que fazer uma renda extra É uma questão de prioridade do seu tempo E porque o nosso próprio cérebro Nos dá todas essas desculpas É algo científico O nosso cérebro É programado Pra gastar o mínimo de energia possível Somente pra você sobreviver Então você vai lá Trabalhando seu emprego Porque você sabe Você não trabalha no emprego Você não vai ter onde morar Não vai ter o que comer Porém você chega em casa E com o que você ganha no seu emprego Não dá pra ter a vida que você quer Porém você não tá tendo Uma dificuldade tão grande assim Então você quer o quê? Ficar ali Sem gastar energia nenhuma Então vai ver um Netflix Vai jogar um game Vai ver uma novela Vai ver um BBB E não tem como Pra você ter uma vida melhor Mudar a sua realidade Você sim vai ter que gastar mais energia Porque não tem como Pra você fazer uma renda extra Pra você aprender a investir Pra você pegar alguma coisa nova e estudar Você vai ter que sentar a bunda na cadeira E fritar o seu cérebro Você vai gastar mais energia Que o normal sim E isso É o instinto do ser humano De gastar a menor quantidade de energia possível Antigamente Nós não tínhamos essa vida de hoje Que você vai lá no mercado E compra comida Vai lá no açougue Meu amigo O que você prefere? Peito ou coxa? Impressionalidade E compra carne E outra Se você não quer nem cozinhar Você tá deitadão no sofá lá Você consegue pegar o seu celular Com poucos toques na tela Você vai lá no iFood Pede uma comida E chega quentinha na sua casa Na época das cavernas O homem Pra conseguir comer alguma coisa O que ele tinha que fazer? Tinha que sair da caverna dele Caçar um animal Matar Levar ele pra caverna E conseguir comer E pra isso Ele tinha que ir lá Gastava energia Beleza Porém pra qualquer outra coisa Que não fosse Sobreviver E se reproduzir Ele não gastava energia E guardava Pra algum possível problema Que ele pudesse ter Então Vamos supor Que um predador Um urso Que mais tem um leão Ia atrás dele Pra matar ele Ele tinha que ter energia Pra conseguir fugir Pra conseguir sobreviver E se ele gastasse Com algo que não fosse Sobreviver Obviamente Comer Ou se reproduzir Ele talvez não tivesse energia E isso até hoje Tá no nosso DNA Mas agora Pensa comigo Se faz sentido Você chega do trabalho E ao invés de descansar Você pega E gasta toda a sua energia Pra estudar Pra aprender a fazer uma renda extra Você vai dormir E não vai ter um urso Não vai ter um leão Não vai ter nenhum predador Querendo te matar Querendo te comer Você pode gastar sua energia Pra fazer essa renda extra Você não vai ter que fugir Nenhum predador Ou algo do tipo Então pra melhorar de vida Você vai ter que ir contra esse instinto Você vai ter que pagar o preço O seu cérebro Vai dar diversas desculpas Pra você não fazer aquilo que é preciso Então ele vai chegar E vai falar pra você Vão ter duas vozes Que você sabe o que precisa fazer E a outra pra dar a desculpa E vai falar Não Que essa série na Netflix Que a gente tá vendo Tá tão bacana Deixa isso pra amanhã Ou vai pegar E vai falar Não Você tá tão tranquilo aqui Sentado no sofá Vindo tiktok Deixa isso aí pra outra hora Não é essencial O nosso cérebro Vai querer buscar aquele prazer Que vai ser imediato Do que um prazer Que você pode ter lá na frente Então se você pegar O seu celular E ficar vendo tiktok ali Vindo dancinha O prazer é agora A dopamina é liberada agora Agora se você vai estudar Vai ver que você vai dar uma renda extra O dinheiro não vai cair Provavelmente Agora na sua conta Você vai ver o benefício Lá no longo prazo Mas é aquilo Pra algum dia Ter um benefício Pra algum dia Ter algo a mais Você teve que fazer algo no passado E quanto antes você começa Antes você vai ter o seu benefício Vai ter aquilo que você queria E aí vocês podem pensar Não Esses dois aí Estão blindados Tem um cérebro diferente E na verdade não Nosso cérebro É igual de todo mundo A diferença É que mesmo com esses pensamentos Nós fomos lá E fizemos Lá em 2016 Pra começar a criar conteúdo de games Nós tivemos Nossa cabeça Ali no nosso cérebro Várias desculpas Pra não começar Então era Ah não Que nós não sabemos falar direito Que o nosso equipamento É ruim Tem gente com computador melhor Tem gente com câmera melhor Com microfone melhor Ou pensava também assim Não Que é muito difícil Que a gente não vai conseguir fazer isso Então rola sim A mesma coisa Pra todo mundo Até mesmo agora No canal James Invest Que começamos ano passado Vieram diversos pensamentos Pra gente não fazer Então era o seguinte Ah a gente já produz conteúdo Há muito tempo Mas é de outro nicho É de games Quem que vai querer ouvir Nós falando sobre investimentos Que bom que bastante gente Hoje em dia né Espero que vocês estejam vendo Esse vídeo aí Assiste até o final Porém mesmo com essas inseguranças Nós fomos lá E fizemos E vem outro ponto também Não adianta você fazer de qualquer jeito Porque aquilo Fazendo de qualquer jeito O resultado Vai ser de qualquer jeito Ou seja nenhum Tem que fazer a parada E fazer sempre Tentando melhorar Vendo como se aprimorar Então tem gente que vai lá Começa a fazer E vai postando E fala Nossa não tenho resultado Mas a pessoa Não coloca um neurônio ali Pra fazer uma sinapse E vê Nossa isso aqui tá errado Isso aqui dá pra melhorar O outro faz dessa forma Então sempre pense dessa forma Mesmo sem ter resultado Então tem gente que não tem resultado Pensar Já que eu não tenho resultado Eu vou fazer de qualquer jeito Quando algum dia eu tiver resultado Eu vou lá e melhoro Só que é aquilo né Você vai ter mais resultado Porque você melhorou E não o contrário Você vai esperar ter mais resultado Pra depois melhorar E nós ficamos extremamente realizados De ganhar muito dinheiro Fazendo algo que nós gostamos E além disso Ajudar centenas Ou até mesmo milhares de pessoas A mudarem de vida Mudarem de realidade Então caso você também Queira fazer parte Dessa comunidade De pessoas aí Querem investir melhor Querem mudar de vida Se inscreve no canal Ou clica no botão vermelho aí Inscreva-se E não esquece também Ativa o sininho aí Ativa pra conseguir receber As notificações Quando sair vídeo novo E uma frase Que eu acho essencial Pra esse momento Que você quer mudar de vida É a seguinte Comece Antes mesmo De estar pronto Você nunca estará 100% preparado Pra começar algo novo Você não precisa esperar O momento ideal As luas se alinharem Porque é aquilo Você vai começar Mesmo sem saber Exatamente o que você vai fazer Porém você aprende Durante o processo E com certeza Você aprende muito mais Fazendo Do que só Apenas estudando E escrevendo ali E planejando Então beleza Você já entendeu Como o seu cérebro funciona Agora vamos partir Pra a ação O que você tem que fazer Pra mudar de vida Em seis meses Primeiro É aprender a administrar O seu dinheiro Corretamente As pessoas Querem se tornar Milionárias Do dia pra noite Mas o que elas não entendem É que elas vão ter que passar Primeiro Por ter 100 reais Mil reais 10 mil 100 mil reais E pra você chegar Nesses resultados Que acabam sendo Mais básicos Você precisa fazer O básico bem feito E a maioria das pessoas Nem o básico Tá fazendo Então pra começar Você tem que gastar Todos os meses Menos do que você ganha Isso é o básico E tem que investir Uma parte do seu salário Todos os meses E nessa hora aqui As pessoas já dão desculpas Muitas das vezes Você que tá assistindo Pode ter vindo No seu cérebro Não Que eu só vou começar a investir Quando eu ganhar mais Ou eu só vou começar a investir Eu tenho um dinheiro aqui Parado na conta corrente Na poupança Quando eu tiver mais conhecimento Mas elas não vão atrás Nem de ganhar mais Nem de aprender mais sobre Preguiça Tem uma técnica Infalível Pra qualquer pessoa Conseguir investir Todos os meses Que é a seguinte Você foi lá Recebeu seu dinheiro Recebeu seu salário Pra passar o mês A primeira coisa Que você vai fazer É pegar um dinheiro Nem que seja 50 100 reais Vai criar uma conta Na corretora E vai mandar pra lá Porque esse dinheiro Não é mais do seu eu Do presente Que vai gastar esse mês Esse dinheiro Vai ser pro seu eu Do futuro Viver uma vida melhor Aí você comenta Nossa Mas eu não sei onde investir O que eu faço Onde eu coloco esse dinheiro Assim que acabar esse vídeo Vai lá e assiste esse aqui Sobre o tesouro direto Então tem o título ali Que você investe Nunca vai ter menos Que você colocou E uma boa forma De começar a investir E não existe segredo Se você não tem Nenhum dinheiro Pra investir Só existem dois caminhos Ou você vai passar A gastar menos E sobrar um dinheiro Ou você vai passar A ganhar mais E conseguir investir Então já pega um papel E caneta E anota Existem algumas despesas Que você consegue cortar Você consegue gastar menos Sem sequer diminuir A sua qualidade de vida Então plano de celular O que acontece As operadoras adoram Você vai lá E fecha um plano É 70 reais por mês Aí passa um ano Dois anos Quando você vai ver Tá 120 já Eles foram aumentando E você nem percebeu Vai lá Liga na operadora Reclama Procura outra operadora Que vai cobrar menos Que muitas vezes Você consegue o mesmo plano Com o mesmo gigas Ou até mais gigas ainda Pagando mais barato Você vai lá E assina a plataforma de streaming Tem sei lá Netflix HBO E Amazon Prime Aquilo que você não tá consumindo Não tá assistindo Vai lá e cancela Que já é um dinheiro a mais No mês Que vai tá sobrando E você não tá fazendo Nenhum esforço absurdo Pra conseguir Outra coisa que você pode fazer também É parar de gastar dinheiro Com coisas Que você nem pode comprar E só tá comprando Pra conseguir agradar Pra conseguir mostrar Pra pessoas Que você nem gosta Mais uma coisa é fato O quanto você pode cortar O quanto você pode deixar de gastar É limitado Vai ter uma hora Que não tem mais o que cortar E não tem que cortar tudo também Então a pessoa pensa Ah Eu vou querer cortar aqui Vou morar na rua Não vou pagar mais aluguel Vou andar pelado Vou andar pelado Pra não comprar mais sopa Não tem como também Então vem O segundo passo Que você ganhar mais dinheiro Porque é aquilo O quanto você pode economizar É limitado Porém o quanto você pode Ganhar mais Aí sim é ilimitado E aí muitas pessoas Podem falar o seguinte Ah pra eles é fácil né Falar em ganhar mais dinheiro Eu trabalho o dia todo Como que eu vou fazer Pra ganhar mais dinheiro E a realidade é a seguinte Se você não tem O conhecimento necessário Pra fazer uma renda extra Pra ganhar mais dinheiro Você tem que ir atrás disso Um exemplo Nós temos nosso curso Seu segundo salário Onde ensinamos Diversas formas De fazer uma renda extra Algumas semanas atrás Estava rolando uma promoção Que você ia lá Comprava pontos de livelo Transferia esses pontos Com bônus E milhas aéreas Pra Latam E vendia essas milhas Pra Hot Milhas E com R$1.300 de limite Você conseguia Quase R$500 de lucro E os nossos alunos Seu segundo salário Foram lá Sempre que tem promoção Nós sentamos aqui Gravamos o passo a passo Fazendo ali Onde compra Onde transfere Onde que vende depois Como que funciona E é só basicamente O aluno chegar ali Ver o que nós fizemos Faz exatamente igual Que vai lucrar também conosco Então É um conhecimento Que a pessoa foi lá Gastou 20 minutinhos E consegue fazer R$500 de lucro Pra receber em 90 dias Lembrando Que tem que ter limite no cartão Aí você paga a primeira Segunda parcela das milhas ali Quando chega a terceira parcela Você recebe ali o seu dinheiro Da venda das milhas Paga o restante Das parcelas que tem E bota os que então De lucro no bolso Então esse conhecimento Te faz ganhar mais dinheiro Vários alunos Vão lá e sempre comentam Nossa Eu fiz rapidinho aqui 20 minutos E eu demoro Uma semana trabalhando Pra conseguir esse dinheiro Então o que acontece É o seguinte Não tem só essa forma De ganhar mais dinheiro Eles tem diversas formas E você tem que adquirir O conhecimento necessário Pra conseguir fazer E com certeza Indo atrás desse conhecimento Um pouquinho todos os dias Em seis meses A sua vida vai mudar E eu não tô falando que é fácil Beleza Milhas ali Você consegue 20 minutinhos Porém Você tem que ter esse conhecimento E depende também das promoções Mas enfim Vai ter dia que você vai estar cansado Vai ter que sentar a bunda na cadeira ali E ir atrás do conhecimento E tem outras formas também Então você vai lá Aprende a editar vídeo Edita E consegue ganhar dinheiro também É um conhecimento que você adquiriu Consegue prestar um serviço E botar grana no bolso Mas editar vídeo com certeza Dá mais trabalho ali Mas é uma forma de ganhar dinheiro O nosso editor aqui Com certeza ele pode falar Que dá trabalho editar vídeo Aí quando faz Porque que bom que bastante gente Aí bota o número de views Aí subindo Bota tipo a Nós dentro de uma telinha do YouTube Assim E as views subindo Assim ó Tô aqui ó Virado Dá pra caramba Mas enfim O que acontece Dá pra fazer design também Dá pra prestar serviço De tráfego pago Pra comércio locais Tem várias formas De fazer uma renda extra Mas o que você tem que fazer É sentar na cadeira E ir atrás de conhecimento E antes que perguntem Nosso direct tá lotado De pessoas querendo aí A terceira turma Do seu segundo salário A segunda foi aberta em janeiro E quem estiver interessado Segue lá no Instagram Que em breve Nós vamos lançar A terceira turma sim Outra coisa que você pode fazer Pra mudar de vida É adquirir o hábito da leitura Começar a ler livros Então o ser humano Conseguiu evoluir muito Mas muito mais A partir do momento Que ele conseguiu pegar Os seus pensamentos E colocar em um papel Provavelmente não começou no papel Começou colocando na pedra Porque você consegue Adquirir o conhecimento De outra pessoa Que às vezes nem viva Tá mais Por conta da leitura Você vai lá Lê o livro do cara E vê os pensamentos Que ele tinha E com certeza Pode agregar bastante Na sua vida E aí você pode falar o seguinte Ah não Mas eu odeio Não gosto de ler E eu também não gostava Eu também Mas é porque Você não adquiriu Esse hábito Se você não tá acostumado A ler todos os dias Seu cérebro vai gastar Mais energia Pra fazer isso Pelas primeiras vezes Depois que você já tá habituado Já vai ser algo normal Ele vai gastar menos energia Pra isso Mesma coisa você Acredito eu né Tem quem não faça isso Você vai lá Escova os dentes Todos os dias E toma banho também E por que você não Toma banho também Desprende muita energia Pra isso Porque é um hábito O seu cérebro Já tá acostumado A fazer isso E por estar acostumado Por ser um hábito Por você fazer todos os dias Ele não desprende Ele não gasta tanta energia Pra realizar essas tarefas Quando você entra no banho Você não fica pensando Ah eu vou passar o sabonete aqui Agora eu vou passar no pescoço Ah agora eu vou limpar aqui O debaixo do nosso vácuo Não Ele já faz isso no automático Então o que acontece Eu fui lá E comprei o Kindle Eu já lia livro físico também Porém eu acho mais prático aqui Pequenininho YouTube hoje tá com uma nova função Chama YouTube Shopping Então pra você Quiser comprar um Kindle também Vou deixar linkado E eu acho bacana pra ler aí Mas leia mesmo que seja No celular Mesmo que seja Um livro físico Audiobook Audiobook o importante é ler E o que acontece Você aí Lendo 5 páginas por dia Você pode pensar Não Mas é muito pouco Você já tá criando O hábito da leitura E fora isso 5 páginas por dia Não é pouco Você pega ali ó Sei lá Eu pego meu Kindle Vou ler só 5 páginas Depois de 6 meses Ou seja 180 dias Você já leu 900 páginas Se cada livro que você leu Tem uma média de 300 páginas São 3 livros Em 6 meses Isso lendo 5 páginas por dia E o que vai acontecer naturalmente É que você começa a ler Aí você leu 5 Só que você tá tão interessado ali Que você vai querer ler mais páginas Então É só pra começar esse hábito aí Na sua rotina E obviamente Que querer mudar de vida Te obriga a mudar os seus hábitos Não tem como Já dizia o Albert Einstein Você querer resultados diferentes Fazendo as mesmas coisas Então o Einstein Era físico Fazia uma experiência Não tem como Ele fazia a mesma experiência 100 vezes E aí sei lá Ele fez 99 Nasceu e mudou alguma coisa Sendo que tá tudo igual Não Por isso que ele fala isso E aí que você tem que tomar muito cuidado Que várias pessoas Acabam desistindo Dessa mudança de vida Desistindo dessa mudança de hábitos Por conta da opinião dos outros Então você tava ali Era igual a todo mundo Tava seguindo a manada Aí do nada Você para Muda seus hábitos E quer fugir da manada Você quer ir contra o sistema Quem tá acostumado A te ver ali juntinho Andando estilo boi Um atrás do rabo do outro Vai chegar E vai te criticar Então Você tem que estar pronto Para essas críticas E mesmo assim Continuar no seu caminho ali Que você sabe Onde você quer chegar Nós sempre falamos Nossa história aqui Hoje nós não vamos falar de novo Porque eu sei Que a galera que vê os vídeos aí Sempre vê E já tá acostumado A ouvir a nossa história Então Daqui a pouco vai até virar História pra boi dormir Dessa vez Vai ser a história De um amigo nosso Então ele tá lá Tranquilo Tem mais uma nossa idade É Das antigas ali Ou seja Da época do ensino médio E hoje em dia Ele faz faculdade de direito O cara tá insatisfeito Com a vida atual dele Viu que nós temos sucesso Que nós falamos de investimentos Mentalidade E pediu alguns conselhos Pra conseguir mudar E obviamente Pra ajudar outra pessoa Você tem que saber O que se passa na vida dela Porque você não tem como saber O que tá errado E conseguir ajudar a prosperar Mas ele que pediu ajuda Que eu não fico dando opinião Na vida de ninguém Se eles não me pedem também não Porque tem aquela pessoa Que é chata Vai lá, prospera um pouco E quer ficar ajudando Quem não quer ser ajudado Aí não tem como Porque a pessoa só vai Ver aquilo lá e fala Nossa, você tá sendo chato Porque a pessoa não quer mudar Ele queria Então ele foi lá Falou que trabalha como Assistente jurídico de dia E de noite vai pra faculdade No fundo Mas no fundo mesmo Quem tá fazendo merda Sabe onde tá errando E ele já veio nos contar Então o que acontece Ele tá fazendo faculdade Se forma esse ano Fez a prova da UAB E não passou E aí eu perguntei Mas beleza Por que você não passou? Qual foi sua dificuldade? E ele já comentou Que a faculdade dele é à noite Ele trabalha de dia O dia todo E diversas vezes Ele mata a aula Pra ficar no barzinho Na frente da faculdade Não tá levando a sério Não tá estudando direito E nós demos o conselho pra ele Mandamos a real Ele quer ser advogado E aqui no Brasil Nós temos 1,3 milhão De advogados com a UAB Nem na UAB Nem pro jogo Ele conseguiu entrar Imagina o resto É, pra entrar Mesmo quem é advogado Já tá difícil Imagina o cara Que nem passar na prova Pra começar a exercer a função Tá conseguindo E no final das contas A vida é simples Porém não é fácil Então não tem A vida do arco-íris ali Do morango Como é que era aquele desenho ali Que era o mundo dos dinossauros ali Que entrar no portal Não tem isso Ele vai ter que parar De ir no bar Mesmo estando cansado De ter trabalhado A galera toda tá lá Ele vai ter que parar Ir na aula Sentar a bunda na cadeira E estudar Pra conseguir passar nessa prova E muitas pessoas Se prendem a um objetivo Muito simples E depois não sabem O que tem que fazer As pessoas com sucesso De verdade Acabam antecipando Outros momentos Da vida dela Então o que acontece Ele vai se formar Na faculdade de direito Vai passar na UAB E depois Ele já precisa Estar se preparando Pra isso E nós falamos Que não tem como Tem muitos advogados Aqui no Brasil E mesmo que ele seja Um bom advogado Ele precisa aprender Sobre vendas E captação de clientes Porque passar na prova Ali Se formar em direito E ter UAB Faz com que ele consiga Exercer a função Mas e aí Como é que ele vai ter os clientes Como que ele vai se vender Como que ele vai conseguir Ganhar dinheiro de fato Então mesmo que Ele vá trabalhar por conta Tem que ter os clientes Caso ele vá trabalhar Pros outros Ele tem que conseguir Se vender também Pra ser contratado E ganhar um bom salário E com certeza Isso vai ajudar bastante ele O que muitas pessoas Que vão lá Vão se formar Vão tirar UAB Não estão fazendo E isso serve Pra qualquer profissão Você precisa pensar além Porque se você só faz O que todos fazem Você vai estar naquela média Vai estar naquela média Que é péssima Outra coisa que aconteceu Ele já trabalha Beleza Ganha um salário E todo mês Ele tava no 0x0 Ou no negativo Nós pegamos ali As despesas Ele viu diversas coisas Que ele podia cortar E acabou sobrando dinheirinho No final do mês Pra ele começar a investir E aí beleza O cara vai lá Muda os hábitos dele E com certeza As pessoas que tão em volta Vem essa mudança Então o cara era acostumado A ir na faculdade Ia no bar Curtia Não estudava Não fazia porcaria nenhuma E os amigos dele Viram isso E falaram Nossa Você mudou Que antes a gente ia no bar Junto aqui E hoje em dia Você não tá indo mais Aí esse nosso amigo Ficou desesperado Tem gente que ouve Nossa você mudou E já pensa Não Que tão achando que sou desumilde Que tão achando que eu sou isso Que tão achando que eu sou aquilo Eu não posso mudar Quando na verdade É bom que ele esteja mudando Mas ele ouviu dessa forma E pensou Não Eu não mudei não Foi lá Aquele dia até foi no bar Junto e veio comentar conosco E ele veio comentar isso conosco E estava com medo Porque as pessoas falaram Que ele mudou E nós mandamos a real Que antes Ele tava caminhando Pra não ter uma vida boa Pra ser só mais um E aí ele estava melhorando Então não tem nada de errado Em mudar Muitas pessoas tem medo Dessa palavra Nossa ele mudou Mas na verdade Você tem que agradecer E levar isso como um elogio Se você é a mesma pessoa Que você era um ano atrás Dois anos Cinco anos É porque simplesmente Você não evoluiu Você tá caminhando Pro mesmo lugar ali Que provavelmente Não é o lugar Que você gostaria De estar chegando E o que acontece Esse amigo Começou a frequentar as aulas Que acho que é o básico Começou a estudar mais Falar mais em sala de aula Entrou pra um grupo De estudos da faculdade Onde tem pessoas Que já trabalhavam Em empresas maiores ali Estavam estagiando Estavam realmente Tendo resultados melhores E com certeza Ele aprendeu bastante Com essas pessoas Eu não tô falando Ah desfaça todas As suas amizades Com quem não quer saber de nada Só converte com pessoas Que querem alguma coisa Mas você tem que dosar Isso daí Porque se você só conversa Com pessoas que vão pro bar Só falam de pegar a mulher Você não tá adquirindo Nada de novo ali Você vai caminhar Pra esse mesmo lugar E esses amigos dele Falam disso Falam de vai pegar aqui Vai pegar ali Mas só fala mesmo Que no final das contas Nem pegar nada Tava pegando Quantos anos você tem 20 Só os homens mais velhos Não Obviamente Que em apenas 6 meses Você não vai Traçar a caminhada toda E chegar onde você gostaria de chegar Ter o dinheiro que você gostaria Mas com certeza Em 6 meses Já dá pra direcionar a sua vida Já dá pra estar caminhando Pro lugar que você realmente Quer chegar E pra quem ficou até aqui Se comprometeu a assistir tudo Eu quero que você vá Nos comentários E comente 5 coisas Que estarão diferentes Na sua vida Daqui 6 meses Você vai pegar o teu celular Ou iPhone Ou Android Vai no calendário Vai colocar 6 meses a frente E colocar uma notificação Voltar no vídeo Do James Investing E comentar Se eu realmente cumpri Aquilo que eu falei Que faria Comenta aí embaixo O seu comentário Você comentou ali O que você vai mudar Comenta se mudou Se não mudou E como é que tá a sua vida Espero que vocês tenham gostado Assiste esse vídeo aqui Do Tesouro Direto E até o próximo vídeo